Olá pessoal, hoje vamos bisbilhotar a vida de mais uma discípula de Henri Cristo. É a Amai, a primeira sacerdotisa da Soste. E vamos conversar com ela aqui, na sala de informática. Bom pessoal, já estamos aqui com a primeira sacerdotisa da Soste. E além dela ser a primeira sacerdotisa da Soste, ela foi a primeira pessoa que introduziu o computador no reino de Deus. Então Amai, como era? Com que na época só existia a máquina de datilografia, como que você fazia? Bom, cada alteração que havia eu datilografava novamente. A circular do banido, por exemplo, eu datilografei 16 vezes, mas sempre com muito amor, porque era sempre uma oportunidade muito positiva poder voltar até a presença do Henri, cada vez que ele fazia alteração e levá-las à mente. Para mim era uma alegria muito grande poder sempre estar vendo novamente o rosto do Filho de Deus. E é verdade que você errava muito quando estava lá batendo? Não, de vez em quando eu não usava o errorex, né? Isso daí todo datilógrafo, mesmo que seja um ótimo datilógrafo, usa com certeza. Mas eu fiquei sabendo de fonte segura que você era uma exímia datilógrafa. Verdade, Amai? Quantos toques por minuto mesmo? Trezentos e poucos. Nossa, gente! Trezentos toques por minuto! E eu aqui catando milho? Assim não dá, né? Amai, como você conheceu o mundo do Cristo? Eu vi o Henri pela primeira vez, em novembro de 1989, num programa de televisão em Curitiba. Mas, Amai, como foi que você ficou sabendo que o Henri Cristo é o mesmo Cristo que foi crucificado? Bom, é uma história, né? Então eu estava de costas para a TV, Quando, de repente, o Henri começou a falar no citado, no mencionado programa de televisão, Eu, mais do que imediatamente, falei Jesus, bem alto, e parei o que eu estava fazendo e fui ouvi-lo. Só que eu nunca tinha visto o Henri nesta minha vida, Não tinha visto o rosto dele, E mesmo de costas para a TV, eu reconheci ele apenas pela voz. E fui ouvi-lo, só que eu não me dei conta que eu tinha reconhecido ele dessa forma. Anotei o telefone, liguei para a Sous, pedindo informações como que eu fazia para chegar lá. A reunião era às cinco horas da tarde. A hora que abriram as cortinas, era uma reunião com várias pessoas, Quando abriram as cortinas, eu senti um medo muito grande. Era como se, de repente, eu tivesse cometido, de repente, muitos erros no decorrer desses dois mil anos, E agora chegasse o juiz para me julgar. E o Henri percebeu que eu estava com medo. Ele disse para todos nós, Não preciso ficar com medo de mim. Não preciso ter medo. Eu vi que aquilo ali era para mim. E ele deu sermões, começou a responder perguntas de todos, Eu também fiz a minha pergunta, mas eu ainda não tinha certeza de quem realmente o Henri Cristo era. Então, eu comecei a perceber que tudo o que ele respondia era tudo muito lógico e coerente. Porque quando você está diante do mentiroso, O mentiroso, na primeira pergunta, ele passa bem. Mas quando ele está lá pela quinta ou sexta resposta, Ele esquece o que ele disse anteriormente e ele acaba se contradizendo. E eu vi que com ele não havia contradição, que uma resposta complementava a outra. Era um encontro perfeito de ideias, algo muito lógico e coerente. E aí eu pensei, poxa vida, isso não é uma brincadeira, é algo muito sério. Eu realmente pensava que era uma brincadeira, que eu viria uma vez aqui só e nunca mais iria voltar. Mas, realmente, é algo muito sério. Então, eu, em pensamento, pedi a Deus que ele mostrasse se eu estava de veras diante de Cristo Ou diante de um mentiroso, porque eu não queria ser enganada. Saí dali sentindo uma paz interior muito grande. Eu era uma pessoa meio nervosa, assim, agitada, como toda adolescente, né? Eu tinha, na época, 19 anos. E eu percebi que tinha algo positivo dentro de mim. No dia seguinte, eu acordei animada e tudo. Fui numa audiência com ele. Não tinha certeza da identidade dele. No sábado seguinte, quando eu estive lá, de repente, aconteceu algo muito interessante comigo. Num determinado momento que o Ingi estava dando um sermão, eu deixei de vê-lo no altar e deixei de ouvi-lo. Eu ficava apenas escutando uma voz dentro da minha cabeça, que eu tinha certeza que era a voz de Jesus. Aí me ocorreu assim, então agora eu vou ouvir o Ingi lá no altar. Ah, se for igual a essa voz que eu estou escutando dentro da minha cabeça, então é porque realmente Ele é Cristo. Voltei novamente a ver o Ingi no altar, voltei a ouvi-lo e, para minha surpresa, realmente a voz era idêntica. A única explicação que eu tenho é que essa voz estava marcada no meu espírito, gravada, por isso que eu consegui reconhecer. E eu nem sabia que está escrito na Bíblia, que Ele disse há dois mil anos. Meu rebanho pela minha voz me reconhecerá. Está escrito em João capítulo 10, versículo 4. Amai, quantos anos você está comigo? De túnica, 17 anos. Amai, eu sei que você fez faculdade de letras na PUC Paraná. Mas qual trabalho você exercia antes de se tornar discípulo? Eu trabalhava na Central de Processamento de Dados do Instinto Bambirinos, atual HSBC. É, pessoal, além de bancária, ela fez curso de modelo no Casa Blanca. E trocou o mundo da moda para desquilar na passarela da Soste. Não é mesmo, Amai? Fazer o quê? Amai, nós queremos saber o porquê que quando você chegou na Soste, o Inri te chamava de Barada Tonda. Bom, Larissa, como o Inri usa a força para atingir os neurônios das pessoas, foi uma forma que o Senhor Deus mostrou a ele que ele deveria usar comigo para que eu deixasse de ser distraída. Eu era muito distraída, vivia fora de mim. E também tinha um trauma de infância que não me permitia subir escadas. E graças às bênçãos que eu pedi ao Inri e a oração do novo Pai Nosso que eu sempre fazia, graças a Deus eu consegui me libertar desse trauma. Assim, todas as pessoas, você que está nos vendo, nos assistindo, também se você tiver algum trauma ou algum problema, você pode também conseguir, através do Inri, se libertar de todos os seus infortúnios. E agora, Amai, você tem algum recadinho do coração para deixar para quem está nos assistindo? Bom, eu quero dizer àqueles que nos ouvem, que quando encontram o Inri Cristo, ouvem falar que ele está aqui na Terra, que não vão perguntar para os sacerdotes, pastores, bispos, se o Inri é Cristo ou não. O Inri tem uma parábola muito significativa sobre esse assunto. Ele fala assim, por exemplo, se você quiser saber as propriedades de uma banana, você não pode pegar um abacaxi, por exemplo, e examinar o abacaxi. Você tem que pegar a banana. Aí sim, você vai acabar descobrindo quais propriedades ela tem. Assim também, se você quer saber se o Inri deveras é Cristo ou não, você tem que investigar ele, ler a história dele, contida no site e também contida no livro Despertador. Você tem que procurar conhecer os ensinamentos dele, analisar ele como um todo, desde a infância, como o livro Despertador, segunda parte, que mostra fotos dele, desde a infância, como profeta, antes dos 30 anos, e após o jejum também, em Santiago do Chile. Você vai examiná-lo completamente, porque nem todas as pessoas, por exemplo, irão reconhecê-lo pela voz, uma vez que nem todos estiveram com ele há dois mil anos. Então, muitos terão que seguir um caminho da lógica para descobrir se ele está realmente falando a verdade ou não. É questioná-lo, investigá-lo, analisá-lo e ninguém é mais importante do que você. O verdadeiro aprendizado, minha Gê, a gente recebe diretamente de Deus. Então, peça a Deus a anuência, para que você possa chegar a uma conclusão precisa sobre o Inri Cristo. Porque há dois mil anos, foram pela cabeça dos sacerdotes e gritaram crucifique, crucifique. E depois choraram lágrimas de sangue, tarde demais. Então, não vá pela cabeça de nenhum dito religioso, porque ele também é um pecador, também está sujeito ao erro. E somente o Altíssimo, o Senhor nosso Deus, não está sujeito a erro. Então, só a ele devemos esperar uma resposta certa, segura, que vem lá no teu fórum, em ti. Você, fazendo como o Inri disse há dois mil anos, ora o teu Pai Celeste dentro do teu quarto, com a porta fechada, e ele te escuta em um culto e te compensa em público, conforme em Mateus capítulo 6, versículo 6. Peça a ele lá, sem pedir interferência aos humanos que são falíveis. Bom, pessoal, acessem o site www.inricristo.org.br Enviem e-mails para a gente, comuniquem-se conosco. Até sempre!